Estou aqui no Wat Moha, Montreux, após uma caminhada de 40 minutos. Choveu no dia anterior, então tem várias poças por aqui. E, como vocês já sabem, o Wat é um monastério, então vocês podem ver monges, pessoas comuns. O belíssimo templo ali na frente. Algumas senhoras aqui visitando o complexo. Aqui uma belíssima estrutura. Sempre circulada, circundada por essas pequenas estruturinhas. São onde colocam as cinzas dos monges. Vou tentar entrar agora ali.